eu vou te mandar um artigo meu que eu faço isso mais ou menos, eu caracterizo são tantos indivíduos, coletei em tal região, fiz assim assim assado beleza você pode até colocar duas perguntas e uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu brinco assim que eu sou boa de fugir de banca, entre aspas porque me dá o baile eu gosto de fazer pergunta então, por exemplo, lá na introdução a gente pode fazer duas perguntas por exemplo qual é a diversidade a plotípica das populações de Roraima como é a estruturação populacional nas populações de Roraima ou, deixa eu pensar aqui, vamos pensar na caracterização desses dados que você coletou de informações o que a gente poderia pensar na pergunta para isso poderia ser informações na verdade são dados geo históricos pronto porque a ideia seria montar uma rota pronto porque assim, o meu doutorado o título da minha tese é Roraima e sua gente aspectos geo históricos e genéticos na formação da população você pode fazer o seguinte ou fazer um objetivo ou uma pergunta depois a gente pensa mas seriam dois caracterizar a diversidade a plotípica na população de Roraima objetivo um ah identificar aspectos geo históricos na população de Roraima ponto são esses dois pontos que você vai trabalhar lá embaixo na conclusão você vai anotar esses dois pontos e vai descrever o que você encontrou entendi aí você amarrou depois a gente pode até pensar em alguma pergunta se quiser entendeu tipo ah será que tem mais indivíduos x ou y x ou y assim não porque parece você entendeu enfim qual é essa característica enfim não importa mas a gente pode pôr esses dois objetivos tentar transformá-los até em pergunta levar essas perguntas para a conclusão e aí você fecha o seu trabalho aí o que eu faria com o seu TCC eu nortearia todo ele com base nesses dois focos e aí tudo que eu fosse fazer tipo o resultado seria sempre com esses esses dois linkado nesses objetivos exatamente eu até copiaria cada um deles para você já descrever e não se perder discussão colocaria um colocaria outro descrevo ali embaixo conclusão colocaria um colocaria outro na minha tese eu até fiz assim para eu não me perder e foi muito bom eu coloquei perguntas que eu queria responder obviamente porque agora não dá tempo mas é só para você se nortear e os objetivos aí lá embaixo eu peguei as perguntas do jeitinho que está escrevia as perguntas e coloquei a resposta embaixo certo então não deixei nenhuma ponta solta é tudo amarradinho né mhm 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 Obrigado.